Obrigado 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 Diz que a gente briga Você diz que não me ama Por tudo faz uma intriga Em qualquer coisa você me reclama E quando eu arrumo as malas Pra ir embora você me chama Me diz que a nossa intriga Se acaba no quarto Em cima da cama Me diz que a nossa intriga Se acaba no quarto Em cima da cama Esse caso é complicado A vida de um casal Vez enquanto mais beguinha Nascendo demais Isso é normal Esse caso é complicado A vida de um casal Vez enquanto mais beguinha Nascendo demais Isso é normal Vez enquanto mais beguinha Nascendo demais Isso é normal Vez enquanto mais beguinha Nascendo demais Isso é normal Isso é normal Isso é normal Isso é normal Meu coração Meu coração está dentro do peito Cheio de paixão Que ninguém dá jeito Você me deixou Você me deixou Eu nunca pensei 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 Meu coração Meu coração está dentro do peito Cheio de paixão E ninguém vai Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu nunca pensei Mas não sei se ela pensa em mim Tem noite que eu perco meu sono Sentindo a solidão sem fim Eu não sei o que será de mim agora Tristeza e solidão é o que me resta Mas se ela ainda quiser voltar A casa ainda continua aberta Mas se ela ainda quiser voltar A casa ainda continua aberta Diga pra ela que volte logo Como uma andorinha batendo as suas asas Diga pra ela, diga pra ela E volte logo pra nossa casa Eu não sei o que será de mim agora Tristeza e solidão é o que me resta Mas se ela ainda quiser voltar A casa ainda continua aberta Mas se ela ainda quiser voltar A casa ainda continua aberta Diga pra ela, diga pra ela Que volte logo pra nossa casa Diga pra ela, que volte logo Como uma andorinha batendo as suas asas Diga pra ela, diga pra ela Que volte logo pra nossa casa Diga pra ela, diga pra ela Há certo tempos atrás Do amor você nem curtia Todo mundo te chutava Todo mundo te chutava Muitos te pisavam E até te cuspia E eu com muita pena Te apanhei do chão Te peguei meu coração Te botei dentro de casa Pensando que tu prestava Mas você não presta não Te botei dentro de casa Pensando que tu prestava Mas você não presta não Você não tem mais capricho Nenhum homem te conserta Eu vou te deixar no lixo Você não presta Você não tem mais capricho Nenhum homem te conserta Eu vou te deixar no lixo Há certo tempos atrás Do amor você nem curtia Todo mundo te chutava Muitos te pisavam E até te cuspia E eu com muita pena Te apanhei do chão Te peguei meu coração Te botei dentro de casa Pensando que tu prestava Mas você não presta não Te botei dentro de casa Pensando que tu prestava Mas você não presta não Você não presta Você não tem mais capricho Nenhum homem te conserta Eu vou te deixar no lixo Você não presta Você não tem mais capricho Nenhum homem te conserta Eu vou te deixar no lixo Você não presta Você não tem mais capricho Nenhum homem te conserta Eu vou te deixar no lixo Você não presta Você não tem mais capricho Nenhum homem te conserta Eu vou te deixar no lixo Você não presta Você não tem mais capricho Nenhum homem te conserta Eu vou te deixar no lixo Você não presta Você não tem mais capricho Por que você anda chorando Por aí se lamentando Eu não te quero mais Não chore Meu amor, minha querida Sou toda minha vida Desejo muita paz Helena, eu te amo loucamente Não me sai do pensamento A imagem de você Não me sai do pensamento A imagem de você Eu quero que você fique sabendo Que estava quase morrendo De saudade de você Eu quero que você fique sabendo Que estava quase morrendo De saudade de você De saudade de você Oh, oh De saudade de você Por que você anda chorando Por aí se lamentando Eu não te quero mais Não chore Não chore do amor, minha querida Eu quero que você fique sabendo Que estava quase morrendo De saudade de você De saudade de você Oh, oh De saudade de você De saudade de você Oh, oh De saudade de você De saudade de você Hoje eu vivo com você E somos casados Meu amado E hoje eu vivo com você E somos casados Você tem que entender Você tem que entender Sou o seu amado E hoje eu vivo com você E somos casados Você tem que entender Não quero ver você Não quero ver você E não quero ver você No mundo a chorar Eu quero te dar carinho Eu quero te amar Eu quero te dar carinho Eu quero te amar Choro, choro Se não te vejo mais Menina bacana Tu não podes me deixar Choro, choro Se não te vejo mais Menina bacana Tu não podes me deixar Tu não podes me deixar E eu fiquei calado E eu fiquei calado Porque pude suportar E a gente pra encontrar É preciso procurar É preciso procurar E a gente pra encontrar É preciso procurar Choro, choro Se não te vejo mais Menina bacana Tu não podes me deixar Choro, choro Se não te vejo mais Menina bacana Menina bacana Tu não podes me deixar Tu não podes me deixar Choro, choro Choro Um dia eu te encontrei Lá na rua da cidade Você pediu pra me fazer Uma música de verdade Falando do seu marido E da sua separação O seu caso é muito sério E não sei se resolvo, não Mesmo assim Vou te fazer um pedido Francisco, volte de novo A morar com seu marido Mesmo assim Vou te fazer um pedido Francisco Francisco, volte de novo A morar com seu marido Outro dia você me falou Na casa do seu patrão Que estava tão sozinha Na mais triste solidão Você falou que o seu marido Tinha um pouco de razão E é por isso É por isso que eu não entro No meio dessa confusão E mesmo assim E mesmo assim Vou te fazer um pedido Francisco Francisco, volte de novo A morar com seu marido A morar com seu marido A morar com seu marido Um dia Um dia eu te encontrei Lá na rua E eu te encontrei E eu te encontrei E eu te encontrei E não sei se resolvo, não E eu te encontrei Vou te fazer um pedido Francisco, volte de novo Eu vou chorar Eu vou chorar Se você não voltar pra mim A minha vida Sem você vai chegar Sem você vai chegar ao fim Nas nossas almas Bem juntinhas sempre foi melhor Não sei porquê Que você me deixou tão só Assim tão só Somente só Por isso eu choro Por isso eu choro Choro, choro, choro Choro demais Meu coração Distante do céu Me faz chorar mais Por isso eu choro Choro, choro, choro Eu choro demais Meu coração Distante do céu Me faz chorar mais Eu vou chorar, se você não voltar pra mim A minha vida, sem você vai chegar ao fim Nas nossas almas, bem juntinha sempre foi melhor Não sei porquê, que você me deixou tão só Assim tão só, somente só Por isso eu choro, 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 eu choro demais Meu coração, instante do seu, me faz chorar mais Por isso eu choro, 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 eu choro demais Meu coração, instante do seu, me faz chorar mais Meu coração, instante do seu, me faz chorar mais Mamãe, eu preciso de você Mamãe, sem você não sei viver Mamãe, você é a minha vida Meu amor, minha querida Eu não posso te esquecer Sem teu amor, minha vida é tão ruim Vem, mamãe, pra mim Vem me consolar Não guarde rancor Que eu te amo mesmo assim Você é no meu jardim A flor que vai brotar Você é no meu jardim A flor que vai brotar Mamãe, mãezinha do meu coração Mamãe, sem você não tenho razão Mamãe, você quis me ver nascer Por isso eu canto pra você Esta linda canção Sem teu amor, minha vida é tão ruim Vem, mamãe, pra mim Vem me consolar Não guarde rancor Que eu te amo mesmo assim Você é no meu jardim A flor que vai brotar Você é no meu jardim A flor que vai brotar Mamãe, eu preciso de você Mamãe, sem você não sei viver Mamãe, você é a minha vida Meu amor, minha querida Eu não posso te esquecer Sem teu amor Minha vida é tão ruim Vem, mamãe, pra mim Vem me consolar Não guarde rancor Que eu te amo mesmo assim Você é no meu jardim A flor que vai brotar Você é no meu jardim A flor que vai brotar Mamãe, mãezinha do meu coração Mamãe, sem você não tenho razão Mamãe, você quis me ver nascer Por isso canto pra você Esta linda canção Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Você é no meu jardim A flor que vai brotar Você é no meu jardim A flor que vai brotar A flor que vai brotar A flor que vai brotar A gente só joga Na triste agonia Gastando de noite O que ganha de dia Gastando de noite O que ganha de dia Eu trabalhava E não comprava roupa Eu jogava muito Nem lembrava da minha boca Eu peguei a imaginar Esse jeito assim não dá E pra melhorar minha vida Eu tive que deixar E pra melhorar minha vida Eu tive que deixar Dominó, Dominó Eu não jogo mais não Eu desconjurei você De todo meu coração Dominó, Dominó Eu não jogo mais não Eu desconjurei você De todo meu coração Eu só jurei o Dominó Pra nunca mais jogar Ali tem o demônio Para nos atentar A gente só joga Na triste agonia Gastando de noite O que ganha de dia Gastando de noite O que ganha de dia Eu trabalhava E não comprava roupa Eu jogava muito Nem lembrava da minha boca Peguei a imaginar Esse jeito assim não dá E pra melhorar minha vida Eu tive que deixar E pra melhorar minha vida Eu tive que deixar Dominó, Dominó Eu não jogo mais não Eu desconjurei você De todo meu coração Dominó, Dominó Eu não jogo mais não Eu desconjurei você De todo meu coração Dominó, Dominó Eu não jogo mais não Eu desconjurei você De todo meu coração Dominó, Dominó Eu não jogo mais não Eu desconjurei você De todo meu coração Eu canto forte para todo mundo ouvir A turma não gosta de gravar em mim Aonde eu chego todo mundo me abraça Aí me dá cachaça para eu cantar assim Eu canto forte para todo mundo ouvir A turma não gosta de gravar em mim Aonde eu chego todo mundo me abraça Aí me dá cachaça para eu cantar assim Me chamaram pra cantar o carimbó Me chamaram pra cantar o carimbó Aí eu falei cantando, dançando com a perna só Me chamaram pra cantar o carimbó Me chamaram pra cantar o carimbó Aí eu falei cantando, dançando com a perna só O le, o le, o le, o le, o le, o la Que carimbó pra cantar o carimbó Para cantar o carimbó Olê, 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 olá O carimbó dançado com a perna só Eu canto forte para todo mundo ouvir A turma não gosta de gravar em mim Aonde eu chego todo mundo me abraça A ele dá cachaça para eu cantar assim Canto forte para todo mundo ouvir A turma não gosta de gravar em mim Aonde eu chego todo mundo me abraça A ele dá cachaça para eu cantar assim Me chamaram pra cantar o carimbó Me chamaram pra cantar o carimbó Eu saí cantando, dançando com a perna só Me chamaram pra cantar o carimbó Me chamaram pra cantar o carimbó Eu saí cantando, dançando com a perna só Olê, 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 olá O carimbó para a gente se dançar Olê, 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 olá O carimbó dançando com a perna só Olê, 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 olá O carimbó para a gente se dançar Olê, 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 olê